E aí E aí Já era Não cai na nada Já era na nada, vai joga, vai joga Só vai galera, quem é quem fala? É o Kalanga comentando mais um vídeo aqui pra vocês No nosso realismo aqui Amazon Brasil E o IPC solvendo já começou freneticamente A onça me quase Me matou pessoal Quase que a onça me pega Vamo correndo, vamo correndo Pra quem não sabe pessoal, estamos em um evento aqui de manada Junto aqui com meus amigos Glimassimos e Lucas E o dia da manada é o Lucas E... Lucas, já estão chegando ao nosso destino? Tamo, é o destino final já Rota final Beleza, beleza, eu vou mandando pra Economizar essa mina e pessoal Vai entrando aí no servidor do Discord aí, do Realismo Amazon Brasil Vai tá aí no primeiro link da descrição E... Vamo lá né Tamo aqui Nossa véi, foi muita cagada Ah, tem que atravessar o rio? Tem que atravessar o rio, nunca maneiro Meu Deus E não pula não Porque tem caimão na água Ah é, eu já tô correndo aqui Vê, se você... Eu queria dar um pouquinho de stamina Que se é uma onça que der um pulo Ah espera Que isso? Alguma coisa você me negociou ruim Vê Eu também, não entendi Bora gente, bora bora Bora, bora Bora caminhando, bora Tô seguro Oi, tô seguro Bora, bora, bora Eu tô com fome Bora tirar o green Bora tirar o green Tá, calma Tá Tem esse lado aqui também Opa Alguma coisa no mar Ah não, eu sei isso Eu sou eu Susto, cara O que a onça me pegou bem na hora né Lucas É, não foi Tá, vamo embora, vamo embora O agente tá de frente pra rota final Vai de frente pra rota final? É, agora vai acabar Beleza, beleza Só vamo, só vamo, só vamo Só vamo, só vamo Pessoal, o servidor tá bem bonitinho Organizado Tem vídeo de como se verifica É, não falam dentro do canal o vídeo Mas sim, o servidor já tem um vídeo próprio de como se verificar no servidor Então, não tem problema Não tem, desculpa, como se verifica Já tem um vídeo lá Estenando tudo E A gente passou a chamar pra vocês mano É, Diego O Diego tá pegando sapo só, tá de puma aí É isso aí, Diego? Tá gravando Tô gravando Tô gravando Eu fui tempo de falar a onça ali, você tinha que ver mano Lembrando que os créditos é meu, tô Tô Confurando o servidor ainda, tá tudo Fazer teste Nós ainda estamos configurando o servidor Então, pra deixar aqui Essa manada aqui é mais pra fazer teste Pra teste né E só pra mostrar pra vocês que o servidor já tá pronto aí Vai ter alguns erros pra frente, mas nada é perfeito e vai ser consertado pra mais pra frente né Pra nós cingir o máximo da perfeição né E bom Eu acho que achei Mentira Mentira Eu acho que a manada agora está finalizada É isso Acabou a manada Acabou? Acabou? O mundo todo chegamos aqui Estou falando daqui Caraca O Diego disse que achou gente Mas vamos continuar um pouco do realismo, Lucas Ok, só vamos chegar aqui o pessoal pra tirar Tirar a print Tá Vamos tirar a print aqui com o pessoal Bom pessoal, a manada acabou Mas vamos continuar aqui o realismo Com nossos três aqui Aqui ó Cadê o Lucas? Lucas, você tá aí? Aqui Tá aqui atrás Tá aqui atrás Bom, vamos continuar aqui Tentar sobrenerver E pessoal Esse realismo está muito legal Tinha muita pouca pessoa na 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 Posso dizer Na manada né Mas não deixou a diversão de lado né Foi até que Pelozinha Eu não achei ruim O que você achou da manada, Lucas? Ficou legal Ficou legal? Ficou legal Foi bom pro início né Ih, nossa véi Foi legal no início O cara O Sumino Você tinha que ver O Green mais tá pedindo pra puxar É que eu não tenho carro pra ir Tá na carro, beleza Green? O Green tá vivo? Acho que não Mas bora seguindo vida Bora seguindo vida Bora seguindo vida Comer aqui os matinhos né Que a gente é servo né A gente é vivo É mesmo O pessoal não tem muito o que fazer A gente meio que é Só pra sobreviver aqui mesmo Aqui na 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 selva E ainda tem bastante É, não é muita gente Mas Tem pessoas No realismo né Pessoal Agora realmente foi Principalmente aberto No realismo Pra quem quiser entrar aí Mais uma vez Foi mal É que o aluno está realmente Muito bom Muito organizado Muito bonitinho né Pessoal Deu uma travada aqui Você tá bem aí Puma 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 Caraca Puma pegou o Green Pessoal 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 Vocês estão aí Alô Alô, alô, alô Ih, o Puma matou o Green Caraca velho O Puma matou o Green Pessoal Caraca velho Lucas Alô Lucas Caraca Eu caí Caraca Mano, eu acho melhor sair daqui, né, mano? Vai correndo. Ó, esse puma tá vindo, esse puma tá vindo. Meu Deus, meu Deus, já tá vindo. Você tem mais velocidade. Eu tenho mais velocidade? Tá, tá, beleza. Vai escapar aqui. Tá errado, né? Tá, vou tentar fugir, vou tentar fugir. Tentar dar um perdido aqui nesse puma. Não! O boa, acertei, acertei aqui. O pai é bom, o pai é bom, o pai é bom, o pai é bom. Calma, calma. Ah, eu acho que essa minadeira acabou, pessoal. Essa minadeira acabou. Pô, vão correndo um puma ali, saindo desse ano do Grimáximo, que pena. Beleza, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Caraca, velho, eu só vi um puma assim no invisível. Quando eu vi, já tava caçando gríveis. Foi muito engraçado, velho. Bom, já tá entrando aí, ô, Lucas. Estou tentando. Escondei aqui no matinho, reparei a minha estamina aqui. Meu amigo. Cara, tem muita pouca pessoa, mas, cara, mano, o pessoal ainda conseguiu achar a gente, velho. Caraca, velho. É isso que dá o ar de tensão. É isso, é o ar de tensão. E o servidor VIP aqui, do Real News, tá com muita tensão, muito silêncio. Então, dá muito medo, pessoal. Eu vou convidar aqui. O Lucas ainda não entrou no servidor. É, eu tô chegando. Não, não. Você tá chegando. Será que você dá o spawn no mesmo lugar ou não? Dá a spawn diferente, né? Acho que não. É free play. É free play, né? Então, você não sabe, pessoal. O Real News funciona de free play, pessoal. Então, é uma coisa boa também. Não tem lado ruim, né? É, Lucas. É aqui, aqui. Onde é que tu nasce, Lucas? Um pouquinho longe. Mas tu chegou aí. Um pouquinho longe, um pouquinho longe. Você vai conseguir chegar aqui? Acho que você correr. Toda velocidade. Tá, melhor, Lucas. Como é que vai? Toda velocidade. E, bom, pessoal, vou dar um corte aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto aqui com vocês, né? Bom, cara, eu voltei aqui. Estou aqui com o Lucas aqui, do meu ladinho. Bonitinho. Com... Com essa cor muito rara, né? E... Pessoal, porque não vai acreditar que isso aqui parece muito só de pescador. Mas, Lucas, conta aí a história de como tu pegou essa skin rara. Ah, isso é uma história muito boa. Eu era um coleiro. Eu estava no topo de uma árvore. Aí, eu tentei evoluir para o selo e não funcionou. Aí, quando eu fui tentar evoluir de novo, Eu vi um selo normal e caio no chão. Aí, na franja de bambu, perto da beira do mapa, no fim do mapa, Eu comi um mato e virei metade branco. Mano, quando eu vi isso daí, pessoal, tipo... Ele estava em cal comigo ainda e falou assim... Comi um mato aqui e virei raro. Eu falei... Eu falei... Pessoal, eu acho que já vou ficando por aqui. Já está bom de estudo, cara. Eu jurei que tinha visto algum vunto aqui, alguma... Ah, tá. É só um trem laranja. Pessoal, vou finalizar aqui o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação aí, Lucas. Ih, pessoal, Lucas. O Lucas está morrendo, pessoal. Tadinho dele, Lucas. Estou travado, né? Aqui. Oi, 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 oi. Estou travado, rapaz. Estou travado. Mas é isso, Lucas. Obrigado pela participação. O mandado foi ótimo. E é isso. Entre no servidor do Realismo. Fique aí. Até a próxima. Valeu. Falou. E... Fique aí. Fique aí. Fique aí.